O presidente da república que se encontra de visita a Santo Antão, onde a questão do embargo tem sido uma preocupação dos agricultores, entende que é muito difícil falar numa agricultura desenvolvida nesta ilha, sem que antes se encontre uma solução para o embargo, que é uma questão de fundo. Para o chefe de estado é essencial reavaliar a situação, criar as condições necessárias para resolver o problema do embargo decretado há quase 40 anos, para conter o alastramento da praga dos mil pés, que desde os anos de 1970 infesta a Ilha das Montanhas. Jorge Carlos Fonseca, que esteve de visita no Porto Novo, disse ainda que este município, além das condições urbanísticas, possui ainda potencial a nível do turismo, agricultura e pecuária, mas também é um conselho que tem indicadores como a pobreza, acesso à água bem baixo da média do país. O que quer dizer, segundo o mesmo, exige um olhar particular para um desenvolvimento integral, harmonioso, justo e equitativo. Jorge Carlos Fonseca mostrou-se esperançado que este conselho, com uma taxa de pobreza de 52% e com 32% dos jovens no desemprego, possa conhecer progressos nos próximos tempos.